A equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros resgatou o corpo de um homem no local conhecido como Pedra da Arara, em Macambira. Diego Amaral dos Santos, de 23 anos, estava desaparecido desde ontem. Ele foi tomar banho no local que possui cânios e cachoeiras. Após os órgãos ambientais constatarem o fim do surgimento de manchas de óleo em toda a faixa litorânea de Sergipe, o gabinete de crise foi desmobilizado. Ele foi instituído no mês de setembro do ano passado com o objetivo de encontrar soluções para os problemas causados pelos danos ambientais e desenvolver ações de recuperação das praias. Mas o monitoramento das praias continua. A Câmara de Vereadores de Aracaju vai antecipar o início do ano legislativo que estava previsto para começar dia 18 de fevereiro. As atividades parlamentares serão retomadas na próxima terça-feira, dia 4. A autoconvocação foi feita para a realização de sessões extraordinárias até o dia 13 para discussão e votação de projetos. Já os deputados estaduais retomam as atividades na próxima segunda-feira, dia 3. Recesso foi reduzido com a aprovação da proposta de emenda constitucional aprovada ano passado.